Seja feira eu tava de bogueira de marola Mandei um direct pra ela, vai que colhe o que? E se colar tudo, tudo pra dar bom Aí ela frutou, estoura o xantão Sabe que é um perigo se envolver com pagode Hoje o brabo vai tomar sacode lá na turma E se colar tudo, tudo pra dar bom Aí ela frutou, estoura o xantão Ao som do pagodinho tu vai tomar um loucinho Deixa acontecer naturalmente Seja feira eu tava de bogueira de marola Mandei um direct pra ela